Já estava acontecendo essa pulada de barco antes, já estava acontecendo. Já desde o ano passado, de forma ainda muito tímida, começou a acontecer a pulada de barco, um ou outro editorial que fazia uma crítica. Mas, enfim, a gente não vai esquecer da galera, da mídia especialmente, que colaborou para esse estado de coisas. E eu vou colocar aqui para vocês verem uma coisa que a Isto É um dia vai tentar apagar, mas temos prints. Eu vou fazer questão de ficar mostrando isso aqui o tempo inteiro, Isto É. Isto É, nós, pelo menos aqui no TV em Justiça, Isto É, nós não vamos nos esquecer disso aqui. Revista Isto É, ano de 2021, o fiador da democracia. Então, eles deram um prêmio, Prêmio Brasileiro do Ano 2021. Então, aquilo ali era uma sambada na cara de todo mundo. É como se eles estivessem dizendo, hahaha, vou sacanear esses patriotas, vou sacanear as tiazinhas do Zap. Não é essa a sensação que dá? Vou sacanear essa galera. Vou colocar o Alexandre de Moraes aqui na capa, vou dar a ele o Prêmio Brasileiro do Ano, e ainda vou dizer na chamada de capa que ele é o fiador da democracia. Mas Isto É, nem adianta, quer dizer, adianta. Se você quiser pular do barco, a gente vai aceitar. Pule do barco, ainda que tardiamente, pule do barco. Mas isso não significa dizer que nós não vamos lembrar disso aqui. Eu vou ser a chata da história que vou lembrar sempre. Inicialmente, a mídia deu muito suporte ao Alexandre de Moraes. Mas em 2023, a gente começou a ver alguns editoriais de jornais discordando do Moraes, fazendo uma crítica de forma muito tímida, pisando em ovos. Uma ou outra criticazinha, dizendo, as coisas não podem ser assim, não está muito certo. Sabe aquelas críticas pisando em ovos, que a pessoa faz se borrando? Eles passaram a criticar muito respeitosamente, mas ali começou. Afinal de contas, em 2023, o Moraes já tinha feito o serviço sujo que aparentemente se esperava dele. Não sei se ele percebeu, mas essa pulada do barco, ela já vem acontecendo há muito tempo. Só que de forma muito tímida, muito discreta. Essas puladas de barco, elas não acontecem do dia para a noite. Essas coisas vão acontecendo muito lentamente. O Alexandre de Moraes já tinha feito o que se esperava dele. Portanto, ele se tornou inútil. Ele já estava muito pesado. Se ele ainda mantivesse ali uma aparência de legalidade, mas ele não se preocupou com isso. Porque ele me parece ser o tipo de pessoa que tem uma visão muito deturpada de si mesmo. Ele se vê muito maior do que realmente é. Então ele simplesmente continuou avançando, sem se dar conta de que ele já não era mais tão necessário. E ele passou, então, a se tornar muito pesado. Ficou muito difícil para a galera continuar sustentando aquilo ali. Porque não tem como sustentar. Os atos arbitrários, eles continuaram acontecendo. Então, alguns editoriais passaram a criticá-lo um pouco mais abertamente. Ora passavam um paninho, ora criticavam. Mas, como eu falei, no princípio é sempre assim. Essas coisas não mudam de uma hora para a outra. Não é preciso fazer inicialmente esse morde e assopra. Porque eles estavam nesse movimento inicial, dando alguns alertas de que isso iria acontecer no futuro. A matéria daquela época, de 2023. Matéria da BBC News. Excessos? Interrogação. O que dizem os juristas sobre os superpoderes de Alexandre de Moraes contra golpismo? A BBC News, eles não são idiotas. Excessos? Está colocando em dúvida. Em 2023, o Alexandre de Moraes já tinha tocado o terror. A BBC ainda estava nessa de se indagar. Excessos? De colocar uma interrogação? Era para colocar uma exclamação? E fazer uma afirmação? E não uma pergunta? Então, a BBC, ali num acesso de cinismo, estava fingindo que os atos de Alexandre de Moraes eram questionáveis. Só que há muito tempo, aquilo ali já tinha deixado de ser questionável. Não é questionável. Já estava muito claro há muito tempo para qualquer um que tem um neurônio e meio. Então, a gente ainda teve que lidar ainda com esse tipo de cinismo da mídia. fingindo que, ah, será que esses atos são legais? Será que tem algum excesso? Será? Me faça de idiota. Esse comportamento cínico da mídia, a gente ainda teve que lidar durante um bom tempo. Eles fingindo que estavam, né, sendo um pouco independentes. Ele tem que afirmar que é. Não ficar questionando algo que, obviamente, é excessivo. Tem coisa no direito que dá dúvida. Tem várias coisas questionáveis. Só que os atos do Alexandre de Moraes não estão no rol de coisas questionáveis. Elas são flagrantemente inconstitucionais. Não tem questionamento. E eu acho que ele até hoje não se deu conta de que ele foi usado para fazer esse trabalho sujo durante os últimos anos, e especialmente como presidente do TSE nas últimas eleições, em que o TSE agiu de forma absolutamente parcial, o que significa uma quebra de paridade de armas entre os candidatos. É óbvio que a justiça não pode ser parcial. Na minha opinião, a eleição de 2022 foi nula. Ela deveria ser anulada. Tecnicamente, ela deveria ser anulada por absoluta parcialidade do tribunal. Abundaram as decisões parciais. Terei que fazer vários TV em justiça para falar de todas as decisões parciais do TSE durante as eleições. Então, ele foi usado naquela época. Agiu. E agora, ele já pode ser descartado. Ficou muito pesado. Gostou do brinquedinho. E não está sabendo brincar. Está abusando do brinquedinho. Como ele já fez o serviço que tinha que fazer. E agora, ele continuou gostando do brinquedinho. E continua abusando. E isso está pegando mal para todo mundo. Até mesmo para a imprensa, que já não está mais conseguindo passar o pano e limpar a sujeirada. Ele já está madurinho para ser descartado. Em maio de 2023, o Estadão fez esse editorial aí. Alexandre de Moraes, o Censor. Eu estou fazendo aqui um histórico. É um resuminho do histórico aí de como a imprensa foi se comportando. Deu toda a moral para ele durante as eleições. Depois, ele continuou abusando do brinquedinho. E a imprensa começou a se pirulitar. Então, aqui você vê que o Estadão, já em maio de 2023, começou a usar palavras mais diretas. Chamou aqui, chamou na cara dura, o Alexandre de Moraes de Censor. Isso começou a acontecer. Então, você vê que essa pulada de barco, já está acontecendo desde o ano passado. Estou mostrando aqui para vocês. Olha ali a data. 12 de maio de 2023. Então, tudo foi transcorrendo nesse chove não molha. Às vezes, eles davam uma traulitada no Moraes. Aí, passavam um paninho. Foi nesse chove não molha. A gente estava nesse estágio de chove não molha até início do mês de abril, quando aconteceu o fenômeno Twitter Files e o fenômeno Elon Musk entrou no tabuleiro para jogar. Então, aqui é aquela famosa pergunta. Como que o Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem o Lula na coleira. Ele tem o Lula na coleira. Ainda deu uma zoada no Lula. A lei se aplica a todos, inclusive ao Alexandre. Ele deve ser julgado pelos seus crimes. Isso aí o Elon Musk começou a fazer aquela sequência de tweets descascando no Alexandre de Moraes. E aquilo ali foi uma exposição internacional inevitável. Foi uma exposição, assim, absurda quando o Elon Musk entrou no jogo. Só os Twitter Files, antes do Elon Musk entrar no jogo, alguns dias antes, só aquilo ali já deu uma baita repercussão internacional. Agora, mais ou menos uns três dias depois de estourar esse escândalo, o Elon Musk entrou no tabuleiro para jogar. E aí, meu amigo, a coisa não teve mais como ser sustentada. Lembrando que isso aconteceu no início de abril de 2024. Vamos ver a linha do tempo. Então, a coisa ganhou outro patamar a partir dele. Porque passou a envolver as big techs e mais do que as big techs, o Congresso americano e a justiça americana. Por que passou a envolver esses atores? Porque as big techs, as empresas que atuam no Brasil, segundo as leis daqui dos Estados Unidos, essas empresas que atuam em outros países, elas têm o dever de cumprir a lei nos respectivos países, a lei local. E considerando que o Alexandre de Moraes viola frontalmente a lei local, a Constituição local, caberia ao Twitter e às demais empresas se recusar a dar cumprimento àquilo ali. Porque a ordem é flagrantemente, é manifestamente ilegal. Eles não poderiam cumprir. E caso eles vissem algum perigo em se manter lá, cumprindo aquelas ordens, cabe a eles tirar a empresa do Brasil. Falaram, olha, não temos como permanecer nesse país porque estamos sendo obrigados a cumprir ordens ilegais. E se eles cumprem ordens ilegais no Brasil, eles descumprem a lei aqui nos Estados Unidos. É o caso da gente pegar a pipoca para ver o que vai acontecer com o Mark Zuckerberg, por exemplo, que cumpriu obedientemente as ordens do Moraes. Ele vai ter que se ver aqui com as leis americanas, porque com isso ele está violando a lei daqui. Então a coisa ganhou outro patamar. E repare o seguinte, vamos nos ligar na linha do tempo. Esse episódio Twitter Files e Elon Musk aconteceu na primeira semana de abril. Vamos nos ligar nessa data. Abril de 2024. Hoje é dia 2 de junho. Portanto, nós temos apenas dois meses entre o início do Twitter Files, o ingresso do Elon Musk no jogo e essa pulada de barco monumental dos militantes. Dois meses. Não levamos um ano, dois anos. Dois meses. Aquela pulada de barco que estava acontecendo de forma lenta e gradual, com esse episódio de abril, a pulada de barco se intensificou monumentalmente. menos de duas semanas depois do episódio do Elon Musk, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, gente. A Folha. A Folha de São Paulo. Olha isso. Esse editorial da Folha foi do dia... Aí não está aparecendo, mas eu busquei a data. É do dia 13 de abril de 2024. Menos de duas semanas depois, já estava a Folha de São Paulo, que atuou ativamente dando suporte aos arbítrios do Alexandre de Moraes. Não vamos esquecer, Folha. Aceitamos a sua pulada do barco. Que todos pulem. Porém, nunca esqueceremos o que vocês fizeram. E eu estarei aqui para lembrar. Vocês, a Istoé, eu sou aquela pessoa bem desagradável. Eu vou estar aqui para lembrar. Aí a Folha meteu o louco. Fingiu que nunca apoiou Moraes. A censura promovida por Moraes tem que acabar. Ainda usou a palavra censura. Então, além da matéria lá do Estadão, agora tem essa aqui da Folha de São Paulo usando expressamente a palavra censura. E ligando a palavra censura à pessoa do Alexandre de Moraes. Veja que eles não falaram censura do STF. Não. Eles colocaram na pessoa física. Censura promovida por Moraes. O alvo está bem claro. Quem que vai ser eliminado pelo sistema. Então, está bem claro que ele é o alvo. A imprensa já deu a letra. Já deu o papo reto aqui. Não precisamos mais de você. Obrigada aí. Poxa, você colaborou nas eleições, foi bem parcial contra o Bolsonaro. Obrigada aí. Mas olha só, já deu. Tchau. E ele, na sua mania de grandeza, eu acredito que ele não deva ter percebido isso ainda. Além disso tudo, começaram a rolar as ações internacionais. Um pouquinho antes do Twitter Files já havia tido a missão de Washington. Você vê que está uma galera lá, eu estava lá, eu sempre vou nessas missões. Toda a pressão que está acontecendo hoje no Brasil se iniciou a partir do que está acontecendo aqui fora. Pressão internacional que nós estamos fazendo aqui, pressão internacional do Elon Musk, pressão internacional do Michael Schellenberger, que é jornalista aqui nos Estados Unidos. e com essa pressão internacional coisas começam a acontecer no Brasil. Então o Brasil estava precisando desse empurrãozinho que está acontecendo. Teve essa missão aqui também no parlamento europeu. Você vê que tem várias coisas acontecendo. Essa semana, inclusive, eu participei de uma audiência pública, claro, por videoconferência na Argentina, no Congresso Argentino. Com isso, o mundo vai sabendo porque a gente continua falando e continua falando para os gringos agora. E os gringos fazem essa pressão internacional. A gente está vendo as coisas acontecendo no Brasil por causa disso. Essa aqui já foi a visita em Washington no Congresso, lá dentro do Congresso. A gente está aí dentro do gabinete do deputado Chris. E olha só o que aconteceu na semana passada. Uma outra pessoa que é de esquerda chegou a chamar o Bolsonaro de alma de genocida. O desembargador aposentado Walter Maerovich, que escreve no UOL escreveu um artigo sentando o cacete nos ministros do TSE. Aí, o Walter Maerovich escreveu esse artigo, mas chamando os juízes, os ministros do TSE de... Dizendo que eles têm falha de caráter, dizendo que eles eram fofoqueiros, fofoqueiros, antiéticos, dizendo que eles frequentam convescotes arcados por recorrentes em processos. E no final do artigo, ele ainda chama os ministros de gentalha togada. Gentalha togada. Ele não se conforma. A ficha dele ainda não caiu de que ele não é o magnânimo. Ele já se tornou descartável. do artigo.